Vamos lá gente, uma dica ninja pra você que toda hora se pergunta qual a quantidade exata de posts que você deve colocar no dia. Então muita gente vai te falar uma coisa, outros vão te falar outra, esqueça tudo. Às vezes não esqueça não, porque às vezes alguém vai te dar a mesma dica que eu já te dei. O que determina a quantidade de posts que você deve fazer é o engajamento do seu público-alvo. Eu tenho um case muito interessante, um aluno meu, que ele trabalha com carrinhos de rádio controle. Ele começou a fazer um conteúdo de um público-alvo muito específico, daqueles carrinhos de rádio controle, que o pessoal corre, a rádio, que o pessoal brinca na rua. Ele fez um conteúdo de um nicho muito específico. E o que ele fez? Ele começou a fazer um post diário, percebeu que deu engajamento e em pouco tempo ele pegou e estava com 50 mil seguidores orgânicos no Facebook. Foi um fenômeno. Ele virou uma revista digital, começou a centralizar várias informações e postar vários posts por dia. Isso muita gente diz que é errado, mas no caso dele não é. E por quê? Porque o público-alvo dele estava disposto a ter a exposição de vários posts por dia, porque eles são fãs. Então, a gente determinou quantos posts por dia ele teria de acordo com o assunto, porque o público-alvo dele era faminto pelo assunto. Se ele colocasse 10, o pessoal ia consumir os 10. Tudo virou sucesso e foi muito rápido. Para você ter uma ideia, o crescimento dele em uma semana depois que ele trabalhou no Facebook, ele jogou no YouTube tudo de forma orgânica, em uma semana ele foi para 10 mil seguidores. Determine a quantidade de seguidores que você tem cliente, não por um numerozinho, mas pelo engajamento dos seus clientes. Vamos para uma segunda. A gente determinou qual a quantidade de posts, o que faltava para ele e o principal erro dele. Ele não conseguia fazer, transformar esses seguidores em dinheiro, porque faltava uma estratégia de relacionamento. Então, se você quer descobrir qual é a sua estratégia, faz a sua inscrição no nosso curso de marketing digital, que eu te aguardo lá, vai ser um prazer te ter como aluno. Até a próxima, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí